Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos. Hoje meus queridos nós vamos estar falando sobre um mineral pra lá de especial e poderoso. Vamos estar falando sobre a Vivianita. Então vamos para a vinheta e eu volto dando continuidade ao vídeo da Vivianita. Bom meus queridos, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos estar falando sobre a Vivianita. A Vivianita é um fosfato de ferro hidratado. Ela deve ser mantida longe e protegida da luz solar, pois ela pode perder a sua coloração quando exposta à luz solar. A Vivianita é conhecida como um mineral, como uma pedra da transformação. Ela tem essa ação transformativa, ela vai ajudar a superar aquela sensação quando aquelas pessoas estão se sentindo doente e vai facilitar com que essa sensação de cabisbaixa, essa sensação de estar para baixo seja esquecida, seja dissipada e auxiliando na melhora dos seus corpos que estão doentes, além de nos trazer uma autoconfiança maior. Então ela vai estar ajudando nesta recuperação, seja espiritual ou física, durante os nossos tratamentos, durante os nossos problemas que possam estar nos afetando. Ela é conhecida também como a pedra da paciência. A Vivianita, ela nos traz uma maior paciência e compaixão para todas as pessoas em todas as carreiras e também para aqueles momentos que nós estamos nos sentindo para baixo, assim, desanimados. Ela vai nos dar uma maior paciência para superar essa situação. Além do mais, a Vivianita, ela é capaz de tirar, de cessar aquela sensação de impotência e também vai melhorar os efeitos da senilidade. Vai nos trazer aquela sensação mais jovial durante o nosso processo de envelhecimento. Além disso, a Vivianita, ela está ligada, ela tem relação ao nosso terceiro olho e vai desenvolver essas habilidades psíquicas quando nós meditamos com a Vivianita sobre o nosso terceiro olho. E ela é ótima também para o nosso chakra cardíaco. Bom, meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a Vivianita, este mineral fantástico. E lembrando, se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no canal. Venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos você também. E desde já, gratidão. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.